quer mais falar alguma coisa, é só pedir o tempo e debater. Pela atenção de todos, eu agradeço. Encerrou os dois tempos. Na verdade, Sr. Presidente, o tempo da Vossa Excelência e o tempo cedido pelo vereador Ítalo. Encerrou. O senhor está sem som, o vereador. Presidente, obrigado por ter voltado aqui na fala. Respondeu ao vereador. Eu quero dizer que... Já o segundo tempo, o primeiro tempo, Dr. Hélio, Vossa Excelência cedeu mais um tempo e acabou os dois tempos. Então, agora nós temos para ir para o próximo inscrito. Obrigado. O próximo é o vereador Dylan, depois a Fernanda. Boa tarde, nobres colegas. Estou ouvindo aqui atentamente as considerações de cada vereador. ponderar algumas questões. Sobre as emendas, é legítimo, na minha opinião, devido ao período em que vivemos de coronavírus, é legítimo as emendas serem destinadas para a saúde em auxílio a combate à Covid-19. Eu acredito ser pertinente isso daí e acredito que seja ponto pacífico. O vereador Ítalo levantou algumas considerações aqui e o doutor Hélio também. Seguindo a frase do doutor Hélio, eu corroboro com ela, no sentido de eu não estou destinando minhas emendas, as emendas eram destinadas para instituições. E o doutor disse estou destinando as emendas, a minha emenda, também para uma instituição. O Poder Executivo é a maior instituição do município. Tá bom? E o Poder Executivo precisa sim destinar os recursos de acordo para o qual ele está sendo empregado. O objetivo para o qual foi proposto. Compete a nós, vereadores, acompanhar, monitorar, fiscalizar. Então essa minha fala aqui é para dizer que sim, é legítimo que as emendas sejam destinadas ao Poder Executivo para uso na área da saúde, especificamente em combate a Covid-19. Então essa é a minha consideração. Tá bom? Presidente, eu não vou usar todo o meu tempo agora porque se precisar eu quero usar posteriormente. Tá bom? Vou continuar ouvindo as considerações dos outros vereadores. O vereador está pedindo a parte. O vereador está pedindo a parte. O vereador está pedindo a parte. O vereador Dilan, pode dar a parte para o João. O João está pedindo a parte. Concedo a parte. Concedo a parte. Bom dia, vereador Dilan. Queria agradecer primeiramente o Aparthe. Estou ouvindo aqui atentamente todos os vereadores. e todos já têm o consenso de que deverão votar, vereadores e vereadores deverão votar favoravelmente ao referido projeto porque essa verba vai ter que ser destinada para a saúde, dentro da saúde, para o Covid. Mas eu queria também fazer minha crítica e informar o vereador Italo que não é só ele que tem assessoria até, assessoria no gabinete dele da área de direito. nós temos também porque ele citou nominalmente a Comissão de Justiça que não tem base para poder emitir juízo de valor e nem parecer porque não tem talvez um advogado da estipa e do advogado dele. Mas aqui todos têm o AB, os profissionais que estão aqui merecem respeito tanto quanto tanto quanto o dele que nós respeitamos bastante, também a nossa advogada está capacitada a nos ajudar juridicamente, tá bom? Então, essa coisa da arrogância é muito ruim, principalmente para quem é pessoa pública. Aqui, nós somos todos iguais, temos o mesmo e merecemos ser respeitados, inclusive com relação ao nosso posicionamento político e nosso posicionamento técnico-jurídico, sabe? Isso é parar com essa empáfia de achar ah, eu tenho o melhor do mundo, então eu sou o resto desqualificando, principalmente o restante dos demais membros da Comissão de Justiça. Faço questão de destacar isso, não vi o Luiz Santos se manifestar, espero que o Cristiano se manifeste também, mas temos que agir com menos arrogância com relação a essa questão. Aproveito e seja o vereador para colocar para a vossa excelência em apática que eu vou votar e vou orientar para que votem contra a emenda porque ela é inconstitucional. Agora, e é inconstitucional totalmente inconstitucional. agora se fosse constitucional eu também votaria contra ela porque não nos cabe como foi explicado muito bem pelo doutor Hélio que é médico que é especialista que conhece de saúde pública não nos cabe nesse momento agora direcionar para a vacina quem tem o poder a capacidade e foi eleito como o próprio Hélio colocou para disciplinar as políticas públicas de saúde principalmente nesse momento de pandemia é o secretário de saúde e é o prefeito então diz que não faz média não deixa de ser uma emenda para fazer média porque na verdade quem tem que decidir isso quem tem que decidir isso é tecnicamente é a secretaria de saúde e ela vem conduzindo muito bem essa questão e nos dá tranquilidade com relação a isso e como foi colocado por outros vereadores nós temos instrumentos legais para fiscalizar trimestralmente em apresentação de contas agora foi falado que a Iara colocou nós temos um comitê de crise de enfrentamento que funciona a Iara até perguntou estão fazendo a reunião de cada 10 dias então não é bem assim não é bem assim como foi colocado pelo vereador eu só queria destacar o seguinte ele tem advogado nós temos também nós temos também e temos um corpo jurídico aqui na Câmara de qualidade também e que merece ser respeitado não quero dizer com relação a isso dizer amém com relação a nada é muito importante que haja esse confronto de discussão tudo agora nós temos que viu a questão da linha de humildade cabe é bom para todo mundo cabe para todo mundo aqui ninguém é melhor que ninguém o que pode ter um embate com você Dilan o dia de amanhã qualquer outro com relação a pareceres etc vamos estar discutindo no campo jurídico mas ninguém é melhor que ninguém ninguém é melhor que ninguém e aí a equipe dos três vereadores da comissão de justiça trabalham arduamente toda semana inclusive com a presença do nobre vereador Ítalo que você faz presente lá junto com a sua assessoria também então é bom respeitar os vereadores das comissões como nós respeitamos os demais vereadores das outras comissões também então já se posicionando rapidamente a emenda é inconstitucional por isso eu oriento os vereadores conscientemente vereadores que votem contra sendo constitucional eu votaria contra também porque não nos cabe engessar o poder executivo e a figura da secretaria de saúde numa situação tão delicada que nem essa só com relação a vacina cabe sim ao setor técnico da prefeitura no caso da secretaria de saúde que diga qual é a prioridade do seu volume de recursos que tem que ser para vacina tem que ser para uma coisa tem que ser para insumo e outras coisas mais destacando o seguinte que inclusive para aquisição de vacina tem várias formas de nós agirmos com relação a isso não só nesse consórcio que está sendo preparado mas tem várias alternativas e cabe ao executivo definir isso não nós não nós nós não temos conhecimento técnico para isso obrigado Dylan pela uma parte Deus abençoe obrigado professor senhor presidente acho que não tem mais nenhuma parte na minha fala eu vou encerrar aqui mas muito obrigado pelas considerações professor Donizete o respeito ele tem que ser mútuo aqui na na câmara tá bom a Márcia e toda a equipe da secretaria jurídica exercem aqui realmente um excelente trabalho já tivemos divergências já caminhamos arrasoados mas tudo de forma no diálogo conversando teve alguns projetos que o meu jurídico o meu assessor aqui fez um arrasoado para levar para conversar isso é bom isso mostra a democracia que nós vemos e aqui o embate dos vereadores respeitando a fala de cada um aqui muitos pontos a considerar de cada um deles isso é importante porque é o que nós estamos fazendo aqui na câmara nós estamos legislando discutindo e demonstrando nossa opinião pertinente naquilo em que acreditamos bom primeiramente eu volto a dizer antes de encerrar é legítimo o poder executivo nesse momento ter o destino dessas emendas para poder utilizar na questão da saúde referente a combate ao covid-19 eu acredito sim que engessar nesse momento o poder executivo com esses recursos nós não sabemos prever o dia de amanhã tá bom nós estamos numa crise e a gente precisa realmente tratar essa crise de todo modo nós temos ferramentas aqui como vereadores requerimentos de informações tá bom nós podemos fiscalizar convocar secretários requerer reuniões e isso daí é o nosso trabalho vamos continuar fazendo o nosso trabalho mas de toda forma precisamos sim destinar o recurso dessas emendas para o poder executivo utilizar no combate ao covid-19 com muita tristeza eu digo um amigo meu hoje do meu condomínio faleceu tá bom faleceu o que me causou muita tristeza tá certo então nós precisamos aí trabalhar em prol do nosso povo senhor presidente encerro aqui eu acho que tem alguns minutinhos e eu gostaria de entrar mais tarde se for preciso tá bom o Luiz Santos e o vereador Ítalo tá pedindo a parte Vossa Excelência Vossa Excelência cede a parte fiquem à vontade fiquem à vontade Luiz Santos Luiz Santos primeiro depois o vereador Ítalo pretendo ser rápido eu estava meio fora aqui do ar um pouquinho e não peguei a fala do vereador Ítalo mas pelo que o vereador Donizete colocou eu quero corroborar sua fala vereador Donizete vereador Ítalo sabe da maneira democrática da maneira que nós temos trabalhado eu como presidente da comissão e honradamente tendo ao meu lado o vereador Donizete vereador Cristiano da maneira como nós temos agilizado os trabalhos respeitando a secretaria jurídica extremamente capacitada e qualificada portanto o ideal é nós trabalharmos dentro do processo como temos feito inclusive respeitando aí os limites da questão da pandemia mas nunca nunca cesseamos o direito de ninguém não nos sentimos incapacitados para assumir esta comissão não é por mais por melhor que seja e reconheço as qualificações de qualquer pessoa dentro da Câmara portanto eu quero fazer se desagravo a secretaria jurídica que é uma excelente secretaria que acompanha a nossa Câmara e dizer que a comissão de justiça vai continuar trabalhando e trabalhando muito mesmo nos limites da pandemia para dar continuidade e celeridade aos projetos apresentados pelos vereadores agora o problema é que não adianta apresentar 50 projetos e 35 deles 40 padecem às vezes do problema ou de iniciativa e condicionalidade que vamos tratar como ele deve ser tratado então nós estamos aí somando com todos e vamos seguir obviamente a orientação da liderança e do líder de governo obrigado o próximo o próximo agora tem o ítalo seu presidente o ítalo e o vinicius também gostaria de falar uma parte vereador ítalo logo em seguida vereador vinicius vereador ítalo por favor senhor presidente vereador João Donizete eu nunca desrespeitei ninguém dessa casa não fui arrogante o senhor foi extremamente injusto comigo como eu disse na fala não estava a gravação está aí para todos verem em momento nenhum eu falei isso eu falo de maneira genérica desta casa não julguei o senhor muito menos a equipe do pastor Luiz Santos e muito menos do pastor Cristiano Passos em momento nenhum está aí a gravação eu falei de maneira genérica e mais do que isso eu não desrespeitei a secretaria jurídica eu disse que muitas vezes ficamos reféns de decisões monocráticas então veja bem o senhor vereador João Donizete jamais desfiz de nenhum outro vereador em mim da equipe eu disse que existe de maneira genérica muitas vezes pessoas que faziam parte da produção que não tinham pessoas de equipe técnica que simplesmente só acompanhavam a decisão monocrática muitas vezes acompanhavam a decisão da secretaria jurídica até aí é um direito de cada um agora eu fiz uma crítica sobre essa monocracia porque o direito é muito mais complexo que isso existem várias decisões o próprio STF discorda o ministro do STF discorda do outro inclusive estamos tendo até uma decisão para acabar com as decisões monocráticas exatamente no próprio STF tem esse problema que é a suprema corte desse país então ou seja a discordância do direito ela é muito complexa todos os meus projetos de lei tem base jurídica a gente sempre tem se você pegar qualquer projeto meu de lei na justificativa tem ali um envasamento jurídico ou uma jurisprudência ou uma questão e eu inclusive derrubi diversos projetos de lei desta casa em momento nenhum desrespeitei ninguém novamente não seja injusto verdadeiro jornalizante porque eu sempre chamo o senhor de professor com o maior carinho no mundo agora que o senhor falar que eu sou arrogante eu não fui em momento arrogante estava defendendo a questão de embate contra a monocracia para que ela não aconteça porque o direito é muito complexo temos várias decisões diferentes e outra questão também batendo até na própria questão sobre aonde vai a emenda o próprio poder executivo tem a intenção de comprar 300 mil vacinas ele tem essa intenção a emenda a gente está tratando de emendas impositivas se nós não tivéssemos emendas positivas não precisava então acaba então com a emenda positiva se acaba deixa tudo no meu poder executivo a emenda positiva trata do direito do vereador poder participar das decisões do poder executivo a gente está falando aqui gente de emenda impositiva é um direito do vereador saber para onde vai esse recurso é um direito dele agora o próprio poder executivo tem a intenção de comprar 300 mil vacinas por vereador e a gente só está falando a fonte desse recurso é as emendas positivas da casa é isso para que serve a nossa emenda é isso que eu peço novamente aos vereadores que votem favorável a nossa emenda e eu não estou fazendo média nenhuma não preciso eu defendi aqui a PAN por exemplo defendendo aqui a questão do financiamento internacional o próprio doutor ele votou contra porque no meu entendimento a gente fez uma análise muito complexa com o professor Geraldo Almeida que era necessário para a cidade social e defendo desde 2008 inclusive para em minhas manifestações minhas redes sociais eu não voto aqui para fazer média nenhuma quando ele se tiver que apanhar para um projeto eu faço eu faço populismo nem nem uma cogia não fui eleito assim sempre defendi por exemplo em 2017 a reforma da previdência quanto a maioria das pessoas eram contra inclusive o próprio governo federal hoje os bolsonaros eram contra a reforma da previdência naquele momento de 2017 tomava fumo apanhava se tiver que defender algo que eu acredito eu defendo não importa se eu vou perder a eleição ou não estou aqui para defender as ideias de liberdade de liberalismo estou aqui para defender o que eu acredito agora não preciso fazer média com ninguém não fui eleito assim fui eleito para aquelas pessoas que tem que ser inscrito se eu não merecer mais voto eu não deixo de ser eleito senhor vereador um minutinho só vereador Vinícius questão de ordem por favor qual que é a questão e logo também o vereador Dino também questão de ordem Vinícius eu pedi questão de ordem para que o vereador Dino se atente ao projeto a discussão do tempo do vereador Dillon se ele quiser esplanar toda a carreira política dele que ele use o tempo dele não fique tomando o tempo do vereador Dillon que a gente está discutindo um negócio importante agora para a nossa cidade para a saúde então ele peça o tempo dele se ele tiver ou se inscreva e não tome o tempo do vereador Dillon para essas coisas aqui para a gente discutir o projeto e vereador João Donizete eu faço das suas palavras as minhas e parabenizo todo o corpo jurídico não só da Câmara Municipal mas como de cada gabinete cabe a nós decidir de que forma vamos montar a nossa equipe e a gente escolhe cada assessor que a gente coloca dentro do gabinete se ele vai ser advogado ou não é um problema do vereador que está em questão e não de outros vereadores cada um escolhe da sua forma e eu peço que a próxima vez que o vereador Dillon for falar de forma generalizada que dê nome aos bois é preferível que dê nome aos bois do que fique falando e aí todos os vereadores podem se sentir dessa forma desconfortáveis eu creio que foi assim que o vereador João Donizete sentiu até porque todos nós temos advogados de qualidade daquilo que você pensa que é então eu creio que o meu advogado é de extrema qualidade porque eu conheço um advogado conheço o advogado por exemplo do Vitão conheço o advogado do Nenê do João Donizete eu conheço o advogado a maioria aqui dos vereadores do Dillon que é um grande amigo nosso também conservador então todos podem se sentir ofendidos dessa forma não existe um Deus só então da próxima vez vereador coloque dê nome aos bois de cada vereador fica mais fácil pra gente discutir o projeto não dessa forma generalizada que todos os vereadores podem se sentir desconfortáveis vereador Dillon agradeço pelo tempo que você 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 eu dou o meu tempo para o senhor também obrigado questão de ordem vereador isso questão de ordem na verdade presidente o que eu gostaria é que alguns colegas vereadores eu agora me senti nesses últimos anos aqui completando uma década nessa casa me senti até inferiorizado aqui porque o o advogado do do vereador Ítalo é o melhor das galáxias né pelo que a gente tá vendo aqui e pelo que ele disse não existe ninguém mais capacitado parabenizo o seu advogado e diga a ele que qualquer coisa que tiver iria procurar ouviu Ítalo é mas também é presidente as coisas aqui existe uma seriedade parece que são dois mundos né que a gente vive existe um mundo real onde as pessoas lá fora estão clamando por um oxigênio pessoas morrendo sem respirar pessoas altamente famílias totalmente destruídas porque hoje é essas pessoas que tem a covid é na visão de muitos são pessoas totalmente estirpadas da sociedade a partir do momento que a pessoa tá com covid ninguém mais se aproxima ninguém mais chega perto ninguém mais é tem essa compaixão então nós estamos aqui pra falar sobre seriedade ou esse espaço legislativo é o espaço do debate mas vamos deixar pra que essas questões de que eu sou melhor aquele é melhor o meu parecer ele é o ideal eu acredito que o vereador dito não tem os motivos dele não tô discordando vereador mas eu acredito que outros momentos podem fazer isso vamos cuidar dessas pessoas que estão precisando e parar com esse monte de baboseira de falar sobre si mesmo eu acho que existe um mundo maior fora do umbigo da gente presidente e nós estamos com dois projetos altamente benéficos pra cidade de Sorocaba e precisam ser urgentemente aprovados vamos deixar a emenda do vereador Ítalo eu não tô discutindo também o mérito da emenda vou votar contra a emenda porque pra mim não serve não é só vacina que salva não adianta a gente ter 500 mil vacinas e não ter 500 mil seringas não tem insumos ontem na Unimed no hospital aqui de Sorocaba no Unimed no hospital de Sorocaba particular já estava com falta de oxigênio já estava não é só em Manaus não não é só na Itália não é aqui em Sorocaba e a gente perde tempo olhando pro nosso umbigo dizendo que este que aquilo que o meu vamos ter um pouco mais de consciência presidente e mostrar que esta casa de leis ela está interessada neste momento em acalmar esta onda desgraçada que nós estamos vivendo no combate à covid-19 vereador dila obrigado mais uma vez pelo seu aparte e tenho certeza que existe um mundo muito maior de sofrimento aí fora senhor presidente do que o nosso viu que nós estamos aqui quietinho em seus gabinetes e depois também eu quero uma parte para falar da minha assessoria também sobre a capacidade técnica de todos de sofrimento volta então foi questão de de ordem volta o debate entre os dois vereadores vereador ítolo e vereador dilo que estava com a palavra na verdade da minha parte aqui senhor presidente e vereador ítolo vereador ítolo é meu colega de partido primeiro que eu não estou exatamente em debate tá bom eu estou dialogando aqui a respeito de questões e eu respeito a opinião de cada um tá bom é pertinente a opinião de cada um a gente como vereador nós como vereadores estamos aqui exatamente para fazer isso para discutir para dialogar tá bom e para tomar decisão esse é o nosso foco é da minha parte da minha parte eu estou falando por mim tá bom vocês nunca vão me ver com a falta de respeito com cada um é primeiro lugar é eu insisto eu 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 concordo com a visão do doutor Hélio eu volto a dizer né nós estamos destinando a emenda para uma instituição que é o poder executivo do município a maior instituição do município que está enfrentando aí uma crise sem precedentes tá bom com falta de leitos com necessidade de vacina e com necessidade de insumos eu volto a lembrar que na gestão anterior teve uma verba repassada do governo federal na casa de milhões eu não me recordo agora a sua totalidade que dessa vez o tempo vai ser dessa vez eu estou encerrando presidente dessa vez não veio tantos recursos como da gestão anterior tá bom então é pertinente nós destinarmos sim ao que nos compete a respeito das emendas impositivas para o poder executivo e assim como o Dini disse né não é só vacina nós precisamos de insumos também tá bom então a gente não pode de repente eu penso assim engessar nesse momento para uma única questão porque pode faltar para outra né e compete a nós como vereadores fiscalizar legislar nós temos ferramentas para isso nós podemos convocar secretários nós podemos enviar requerimentos de informações e cobrar esses requerimentos tá bom nós podemos enfim temos diversas ferramentas para isso presidente alguém mais pedir uma parte aqui na minha fala a vereador Iara que é uma parte fique à vontade o presidente eu vou encerrar o meu tempo tá eu vou encerrar se for preciso eu retorno com o meu tempo tá bom mas eu vou encerrar vossa excelência não tem mais tempo terminou o tempo vossa excelência é que teve um vereador que cedeu o tempo dele se eu não me engano foi o Dini o Dini cedeu o tempo dele de toda forma de toda forma se for preciso eu peço a parte eu não ouvi ele cedeu sim oi o Dini cedeu sim o Dini cedeu o tempo cedeu mas de toda forma na verdade na verdade eu pedi para falar meus 15 minutos mas se você quiser utilizar alguns minutos mas eu solicitaria que essa sessão fosse somente para você concluir sem ceder a parte a nenhum colega porque eu quero utilizar meus 15 minutos então não preciso do tempo só para finalizar se for necessário eu peço a parte tá bom se for necessário utilizar mais para frente eu peço a outra parte então eu encerro aqui ah tá bom daí você vai ter todo o tempo comigo que você precisa no aparte tá bom Dila tá bom perfeito o próximo inscrito vereadora Fernanda tem por 15 minutos obrigado senhor presidente tá calorado aqui o debate né tá bom o negócio tá bom hoje sim eu tenho uma preocupação porque nós temos as emendas impositivas que elas tem uma destinação e os vereadores novos que estão na casa eles não presenciaram vão presenciar a partir deste ano qual que é o trabalho de indicar emendas código local correto tem toda uma estrutura que a gente coloca e tempo né dedicado a isso pra atender aí a comunidade estruturas seja na saúde nas estruturas no bairro né estruturas físicas então isso quando a gente trata aqui a discussão de emenda na coisa simples tem todo um trabalho de alaboração onde nós indicamos pra onde vão as nossas emendas conversamos com várias pessoas porque pelo menos nosso mandato tem esse hábito acredito que a grande maioria tenha possa ter também mas o nosso mandato tem o hábito aí de conversar com a comunidade e destinar essas emendas aonde tem mais necessidade esse projeto do prefeito Manga ele estabelece aí né uma destinação dessas emendas não só do nosso mandato mas de todos os mandatos que aqui estão pra um local que nós não sabemos ao certo onde será destinado onde será gasto né porque nós sabemos que é pela questão do covid que tá aí matando várias pessoas nós temos no Brasil mais de 270 mil pessoas que já morreram em virtude dessa doença mas especificamente em Sorocaba de que forma que está sendo usada né de que forma que será usado esse recurso eu vejo a emenda do vereador Ítalo como uma emenda positiva eu não vejo como uma emenda negativa porque ela vem aí a denominar pra onde vai porque até então nós não sabemos se será pra compra de EPIs se será pra leito se será pra destinação de vacinas ou não não tem nada discriminando pra onde vai é dever desta vereadora né fiscalizar o poder público e quando a gente fiscaliza a gente fiscaliza por inteiro né pra onde vai recurso nós não podemos aprovar aqui um projeto na casa se não uma destinação real pra onde vai nós já tivemos isso no projeto ainda esse ano que foi do Fomplata onde teve empréstimos em dólares né nós votamos contra esse empréstimo mas também não denominava pra onde ia esse recurso ah vamos construir avenidas em vários lugares em Sorocaba estruturas né pra melhorar a estrutura na cidade mas nós não sabemos pra onde não sabemos né foi assinado um cheque em branco então essa casa ela vem recorrente com esse erro acho que a gente precisa aí ter mais segurança né eu sou favorável às emendas pra questão do covid em relação a gente tem uma grande preocupação tem lutado bastante pra que haja transparência não só em relação já lhe dou a parte vereadora não só em relação a transparência de vacinados mas em relação a toda a estrutura da onde está sendo gasto o dinheiro do covid porque é o nosso direito enquanto primeiro enquanto cidadã né primeiro enquanto vereadora que foi eleita pra isso e segundo enquanto cidadã que tem o direito de saber pra onde vai o recurso então eu vejo essa questão aí né das emendas impositivas mais uma vez ela tá indo mas a gente não tem uma uma destinação correta e traz um prejuízo tremendo porque e não abre também né por mais tem um comitê aí discutindo o covid eu não sei o que tá sendo discutido não é aberto não há uma transparência quais são tanto é que eu comentei hoje na sessão ordinária questionando quais são os números né de pessoas que estão na fila de espera porque isso não tem uma transparência quais estão sendo os gastos reais né em relação a abertura de novos leitos qual que é o gasto em relação ao medicamento quais os profissionais porque tem profissionais estão sendo convocados de outras UBS pra trabalhar nas unidades pros hostais de campanha mas outros setores ficarão aí desprotegidos não é discutido por mais que a gente coloque a importância de chamar novos concursos públicos a importância de ter a contratação pelo menos pra colocar no lugar dos servidores que foram afastados esse ano ou exonerados ou aposentados nós temos uma defasagem enorme de profissionais que como foi falado pelo doutor Hélio é que estão adoecendo não só fisicamente mas psicologicamente pela pressão e de que forma que esse dinheiro vai ser investido vai ser colocado psicólogos pra atender esses profissionais vão ser contratados mais profissionais a que formato formato terceirização ou chamando concurso público eu enquanto vereadora tenho direito de saber assim como os senhores a senhora esse é o nosso papel é questionar o governo executivo o governo municipal questionar e a partir disso um voto que é importante o nosso posicionamento nós vamos destinar todas as emendas assinando em branco dizendo que o prefeito ele escolha onde melhor pode gastar eu tenho dúvidas se o que ele acha que é melhor onde ele acha que é melhor gastar se é realmente o que os servidores acham que a comunidade acha porque não tem esse diálogo aberto nem eu pelo menos eu não tenho participado de nenhuma reunião não tenho informação como eu falei dessa comitiva de como está sendo utilizado ou que tem pensado investimentos que nós poderíamos ter essa informação mas nos é negado então falta transparência a vereadora Iara pediu uma parte presidente a vereadora Iara vereadora vereadora Iara vossa excelência pediu uma parte vereadora Iara sim vossa excelência tem a parte da vereadora Fernanda vereadora Fernanda que me lembra alguns discursos na década de 80 esse prefeito foi eleito eu ouvi assim portanto ele merece a confiança de todos como se nós não tivessem seja prefeito ou prefeita que for o dever como vereadores de fiscalizar certo o vereador do Nizete me deu a notícia que o comitê de contingência do covid-19 voltou a funcionar tem duas pessoas que eu conhecia que estavam nesse comitê que foram escolhidas como representantes da sociedade civil e o vereador do Nizete conhece a enfermeira Regina Cardoso professora da UNIP de militante da saúde há mais de 30 anos e com a suplência do professor André Cordeiro da UFSCar nenhum dos dois eu confirmei com os dois nenhum dos dois até porque eles me cobraram para saber se o comitê havia de novo ter sido refeito então o comitê esse sim daria transparência ouviria opiniões nós poderíamos pegar informações da maneira como nós estamos votando o prefeito pode voltar a alugar esses recursos aonde ele quiser eu também gostaria que ficasse claro como disse o vereador Italo e na amenda dele que era para a compra de vacinas o que é meio absurdo os municípios comprarem vacina porque vão comprar vacina num país que tinha um sistema invejável no mundo de vacinação sumiram vários vereadores presidente de novo um país que tinha acho que o maior sistema de vacinas gratuitas do mundo agora nós vamos ter que comprar os municípios então Sorocaba tem dinheiro para entrar na frente nacional e comprar vacinas e os que não tem vão ficar dependendo só dos desacertos federais que a gente não conhece inclusive qual é a posição do novo ministro com relação a isso o Brasil sempre e nós defendendo aqui como a senhora defende também o SUS o sistema de vacinas gratuito pelo SUS como sempre nós vamos ter que comprar e pagar pelos desacertos pelos erros gravíssimos pela ausência pela total falta de sensibilidade do presidente da república com relação ao coronavírus eu mostrei uma manchete outro dia o jornal quando ele esteve em Sorocaba em outubro do ano passado visitando Aramar textualmente não vou comprar vacinas e aí nós temos esse desastre nacional que o Brasil com os vírus mutantes aqui quanto mais se espalha mais mutações nós teremos sendo um perigo para o mundo inteiro que não nos recebe fica a Organização Mundial de Saúde prestando atenção no nosso país porque nós somos um perigo para o mundo inteiro pela maneira como as coisas estão sendo tratadas no Brasil então eu concordo também com a emenda do vereador Ítalo e não vou entrar na discussão aí com relação a advogados mas que a gente estaria claramente para a população apontando vai ser usado para a compra de vacinas que eu defenderia que fossem gratuitas como sempre foram o vereador pede uma questão de ordem aí a vereadora Fernanda que vai decidir o presidente então eu eu concordaria e faria um alerta que o vereador o vereador Donizete o minuto termino termino minha fala que o vereador Donizete nos divulgasse aqui quem são os membros do novo convite de contingência porque aqueles que eram anteriormente não foram mais convidados obrigada vereadora Fernanda obrigada vereadora eu quero que você que você é de ordem você tem a palavra presidente como nós não temos o rito da sessão online ainda regimental como que a gente faz para ter acesso ao parecer da comissão de justiça na emenda do Ítalo se vossa excelência quiser nós podemos mandar via foto via whatsapp manda para todos os vereadores por gentileza tá joia estaremos mandando para todos tá pode obrigado tá joia logo em seguida vereador obrigado até pela lembrança uma palavra para a vereadora Fernanda eu acho que dá para o vereador Ítalo fazer a leitura da emenda que ele não fez né para a gente ter teor por completo ou encaminhar para os gabinetes essa emenda que eu não tenho ela em mãos né então se puder fazer a leitura vereador Ítalo o vereador Ítalo tem a a a emenda na mão e vossa excelência pudesse fazer a leitura para os outros vereadores mas nós estaremos mandando para todos os vereadores logo em seguida mandou vereador Ítalo eu tô abrindo aqui a emenda que eu entreguei a física já tá em mãos aí tá com o parecer né aliás eu gostaria também de ver o parecer da comissão de justiça para a gente analisar mandou o parecer o presidente tá abrindo aqui já está na mão o parecer vossa excelência dá uma olhada na mensagem aí já já está eu a emenda mais os pareceres tô mandando aqui só um momentinho então eu tô abrindo aí eu vou ler a nossa emenda artigo 1º do projeto 97 barra 2021 da autoria do poder executivo passa a segunda redação fica o poder executivo autorizado a remunerjar e transferir todas as emendas impositivas do orçamento 2021 para aquisição de vacinas necessárias ao combate à pandemia do coronavírus a justificativa a presente emenda justifica-se por priorizar a urgente necessidade da aquisição de vacinas para os rocavanos não apenas para frear iminente colapso generalizado na área de saúde evitando mortes por desistência desassistência como também para retomar com maior brevidade possível a atividade econômica local com a consequente geração de emprego empregos rendas e convívio social ademais a presente emenda está em plena consonância com o projeto de lei número 98 barra 2021 também de autoria do poder executivo e tem pretensão claro de adquirir mais de 300 de comprar 300 vacinas ótimo obrigada vereador Itulo a sua emenda ela traz aí uma um objetivo né para para as emendas impositivas eu acho que ela é muito positiva tem meu voto né eu acredito espero que os maiores vereadores possam votar favorável também para que a gente possa aí ter uma né que o o dinheiro das emendas impositivas esse recurso ele possa ter um destino certo né que a vacinação que todos nós aqui defendemos como uma um meio de proteção a todas as pessoas lembrando como foi falado que a vacina seja gratuita para todas e todos né eu reservo o meu tempo senhor presidente obrigado peço a reserva do meu tempo vossa excelência fica reservado três minutos o tempo vossa excelência o próximo inscrito o vereador Vinícius White por favor presidente tudo bem eu gostaria de rebater aqui uma fala que foi da nobre vereadora que ela falou sobre o secretário de saúde que fica espalhando que nunca viu o secretário de saúde falar para as pessoas usarem máscara ou em aglomerações mas eu gostaria de mostrar aqui se todos conseguem enxergar aqui a vereadora Iara junto com a vereadora Fernanda Garcia em manifestações então eu gostaria que parasse que essa hipocrisia de ficar só rebatendo falando na internet que no meio da pandemia vocês também estavam fazendo manifestações vocês fizeram campanha política então vamos diminuir a quantidade de hipocrisia de vocês e vamos falar um pouco da verdade porque para deixar bem claro está aqui a vereadora Iara e a vereadora Fernanda aqui uma do lado da outra em manifestação fora Bolsonaro então vamos parar de ser hipócrita aqui porque não adianta agora vir com esse discurso lindo maravilhoso quadrado de vocês sempre ficar denegrindo a imagem dos outros deem um exemplo antes de querer falar dos outros querem falar alguma coisa sejam coerentes com atitudes não fiquem fazendo essa baboseira que é feio demais tá bom era isso que eu queria falar presidente e pode contar com o meu voto e reserva o meu tempo o próximo escrito meu amigo vereador Francisco França tem a palavra por 15 minutos meu presidente colegas vereadores eu queria primeiro entrar nessa discussão e pedir a alguns vereadores primeiro um pouco mais de respeito no modo de falar com os demais colegas e colegas vereadora Iara em momento algum tá sendo hipócrita eu acho que essas palavras pra nós que estamos aqui no dia a dia convivendo juntos os próximos quatro anos e que fomos eleitos pra representar o nosso povo eu acho que cada um com a sua ideologia cada um com o seu pensamento eu acho que o respeito é importante vereador só porque falou da questão do seu advogado que é um advogado bom na visão dele tomou aí uma série reprimenda eu não vi ninguém fazer a mesma com esses palavreado chulo que estão sendo falado aqui por determinado vereador por outro lado seu presidente eu tenho conversado eu de ontem eu tenho conversado com o excelente com o vereador João Danizete da minha preocupação não de mandar as emendas pro executivo porque eu entendo que as emendas nossas que elas estão focadas em obras era tranquilo a gente estar mandando pra que seja tratado na covid agora a maior parte das emendas é bom deixar claro ela já é pra saúde então a partir do momento que o prefeito vai tirar ou vai usar com a nossa autorização as emendas que nós destinamos pro GEPAS que nós destinamos pro Santa Lucinda que nós destinamos pra Santa Casa até o final do ano ele vai ter que recompor isso porque essas entidades contam com isso as nossas entidades assistenciais a maioria vereador Luiz Santos ou é da área da saúde que auxilia o poder executivo ou é na questão social e essas entidades não vão conseguir sobreviver até o fim do ano sem essa ajuda das emendas é verdade pode ser e tomara que seja verdade e eu quero aqui mandar um recado pro meu amigo Kiko Pagriato que ele cobre também o Fundo Social de Solidariedade pra resolver isso porque Kiko este vereador não vota sob pressão da imprensa eu não tenho medo nenhum se eu tivesse aqui de votar contra eu não vou votar contra porque eu entendo que o momento é oportuno é necessário mas não é por causa de pressão sua porque até antes da eleição você falava um monte de mal do vereador manga você escorraçou o manga na campanha agora o que tá acontecendo pra você vir ameaçar vereador aqui Kiko eu respeito você muito enquanto pessoa enquanto radialista enquanto cidadão agora a poesia tá ficando muito feio tá tá muito chato esse puxa-saquismo que você tá fazendo com o vereador manga eu sei que você vai bater no mim amanhã não tem problema mas modere modere tá ficando vergonhoso tá ficando vergonhoso essa postura sua principalmente no sentido de querer vir ameaçar vereador esse vereador vota de acordo a minha consciência vota de acordo o pensamento do partido dos trabalhadores que eu e a vereadora e a área enquanto bancada tirarmos junto nós vamos votar mas eu queria seu presidente deixa claro isso lamento muito não posso concordar que quando o vereador tem uma posição política quando vira prefeito faz outra quando a prefeita Jaqueline mandou esse projeto pra que todos vereadores do republicano bateram e foram contra todos inclusive o vereador manga e de repente muda isso aqui pra mim não tem outra colegas vereadores outra conotação que eu posso dizer esta casa não deu poder de eles tirar das costas do povo mais 20 milhões em cima de impostos e veio a retaliação em cima dos vereadores pra tirar as emendas mas as emendas não é pra mim as emendas é pras entidades as emendas é pros bairros entendeu foi muito estranho foi muita coincidência quer dizer perde uma votação que ia com aumento de arrecadação num determinado imposto que esta casa rejeitou de repente vem isso agora cadê o discurso do prefeito manga seu presidente que fez na tribuna na nossa casa no dia da posse que ia cumprir todas as emendas parlamentares que ele sabia da importância dos vereadores ou será que nós esquecemos isso eu só espero que realmente esse dinheiro seja bem usado eu só espero que o nosso prefeito desça um pouco esqueça que a campanha é política ou lembra que a campanha acabou ele está indo nas rádios na imprensa fazendo lá dizendo que está cuidando da saúde não tem ninguém sem assistência e o que que é essa manchete do cruzeiro do sul de hoje ontem não é eu que estou falando é o cruzeiro do sul que é ligado a maçonaria da nossa cidade com todo respeito que eu tenho pela maçonaria não é de esquerda não é nós que estamos falando ontem nós tínhamos 48 pessoas na fila por uma UTI em Sorocaba e aí alguém vai fazer um discurso dizer que vai aumentar leito porque vai atender inclusive a região quem tem obrigação de atender o nosso irmão da região é o governo estadual que é os hospitais regionais Sorocaba tem que cuidar do nosso irmão sorocabano é o papel do prefeito não podemos ter pessoas indo para as UBS atendidas e ficar sentado numa cadeira um dia dois dias porque não tem leito então acho que é isso que precisa ser reavaliado entendeu se nós não fizermos eu tenho falado isso com vários colegas se nós não acharmos um meio de parar a transmissão do vírus não tem leito que dê conta abriu-se os leitos ontem antes de ontem lá no Geo Carneiro já está lotado abriu-se faz uma semana o vereador de Santos lá o mês lá no São Guilherme já está tudo lotado e quando você abrir vai lotar é preciso que tenha um trabalho de frear a disseminação do vírus é preciso que a fiscalização vá lá no centro veja um monte de loja de chinês aberta lá se não houver esse fechamento geral para que a população realmente fique em casa nós não vamos parar a contaminação isso está acontecendo no Brasil inteiro Minas Gerais decretou agora a pouco a fase roxa e ainda bem que decretou porque era uma vergonha o nosso aumento e o Palmeiras ir jogar lá em Minas Gerais para burlar porque o Estado de São Paulo não pode tem coisa mais vergonhosa que isso ainda bem que o governo abarrou isso é um desrespeito com as vidas humanas que nós estamos perdendo então tenho certeza que nós vamos votar favorável o projeto mas vamos cobrar a recomposição dessa verba mais para o final do ano porque também eu não consigo acreditar que na índice vereador Cícero João em 70 dias já acabou o dinheiro e quando vai chegar em julho agosto setembro como é que a cidade vai virar ah mas o governo federal o governo estadual será que mandou 80 milhões no ano passado não sei se é verdade mas se for mandou no ano inteiro lógico que não vai mandar 80 milhões em dois meses gente a administração está nos meses de maior arrecadação tem alguma coisa errada tem alguma coisa errada falei isso para o nosso líder agora há pouco pô suspendeu-se todas as consultas eletivas que está marcada será que é hora de estar ampliando atendimento de UBS para que para atender é promessa política deixa para atender a hora que passar a pandemia é preciso otimizar os recursos que se em 75 dias já gastamos 80% do recurso é do do Fosperes daqui dois meses será que esses 30 milhões que vai ser tirado da saúde a maioria para mandar para a saúde que desses 30 e poucos milhões pelo menos por volta de 20 milhões já é destinado à saúde mais de 20 milhões já é destinado à saúde então vai tirar da saúde para pôr na saúde é um discurso equivocado se todo esse dinheiro fosse para obras justificava a verdade do Fausto só que não só para a Santa Casa está destinado esse dinheiro que está sendo tirado agora 5 milhões de reais para o Santa Lucinda 1 milhão e 800 mil reais para a ZAC associação das pessoas cegos 200 mil reais como é que essas entidades vão sobreviver o vereador Luiz Santo a Fissuri que faz um trabalho maravilhoso tinha sido destinado pelos vereadores dos casos 300 mil reais está perdendo a AMAS está perdendo 180 mil reais como é que essas entidades vão sobreviver vão continuar atendendo fazendo o trabalho social que eles têm que fazer perdendo toda essa receita a APAI a APAI está deixando com esse projeto nosso de receber 518 mil aonde a APAI vai arrumar dinheiro para cobrir isso que é um dinheiro já previsto é um dinheiro que já foi aprovado que eles contam no orçamento essa discussão precisa ser feita não estou aqui discutindo se a secretaria é séria ou não é claro que é séria eu nunca discuti secretário porque quem é nome o secretário é o prefeito o governador o presidente que foi eleito acho que ele tem nomear as pessoas da confiança dele e eu acho que o doutor Vinicius embora eu não concorde com a ideologia dele mas tem feito um bom trabalho tem corrido bastante para a resolução da cidade mas vamos deixar claro para a sociedade nós estamos fazendo aqui um projeto de enganação nós estamos tirando da saúde e dando para a saúde todas essas entidades ou são o GEPAS quem diz que o GEPAS não precisa dessa saúde o BOS nós estamos tirando um milhão e cento e oitenta do BOS é dinheiro da saúde para dizer que vai para a saúde GEPAS GEPAS nós estamos tirando dois milhões e trinta e sete mil do GEPAS quem conhece o GEPAS eu acho que quase todo vereador conhece sabe que esse dinheiro vai fazer muita falta para atender fazer aquele trabalho maravilhoso que só o GEPAS faz em Sorocaba com essa qualidade eu acho que é um pouco isso que tem que ser claro vereador João Donizete nós não estamos tirando que emenda parlamentar nós estamos tirando da saúde nós estamos tirando da saúde e mandando para a saúde é enganar a nossa sociedade e eu quero ver no final do exercício como é que o governo municipal se continuar gastando se continuar prometendo o mundo se continuar achando que ele vai cumprir eu já passo vereador João Donizete que ele vai cumprir todas as promessas de campanha no primeiro ano da pandemia falei para o João Donizete que ele tem quatro anos para cumprir as promessas de campanha dele e é legítimo nesse momento cuidar da saúde entendeu mas da saúde do Covid que é o grande problema a partir do momento eu vou até repetir que suspendeu todas as consultas eleitivas que estavam entendeu esses recursos humanos poderiam se direcionar agora não São Guilherme foi contratado uma empresa particular poderia talvez não sei não conheço ter usado para os recursos humanos da prefeitura como a ex-prefeita Jaqueline não estou aqui para defender ela não sou líder dela quando fez a história de campanha quem girou que lá fossem funcionários públicos municipais os médicos do sistema que foram para lá se os PA se as unidades de saúde se não pode atender mais as consultas será que esses profissionais não poderiam ter sido remanejados teriam se eu até pedi para levantar não tenho ainda quanto está custando quanto que a iniciativa privada está levando principalmente com a ampliação do São Guilherme transformado lá naquele centro que é louvável tem que ser mesmo não sou contra e a culpa da da Jaio Carneiro entendeu será que precisava estar sendo pago uma empresa privada para fazer isso se os nossos profissionais não pode atender o povo nos postos de saúde por determinação da Secretaria de Saúde que não estou dizendo que está errado também não acho que é uma questão quem é médico sabe o que é eu não sou médico então se eu falar alguma besteira é até compreensível porque eu não sou médico e queria aqui me solidarizar com o companheiro Ítalo o companheiro Ítalo porque eu acho oi eu não estava pedindo a parte de vacilência não sei se vacilência vai ser dentro já passo João só queria me solidarizar com o vereador Ítalo que eu acho que ele não fez nada de mais eu também tenho um monte de parecer da Comissão de Justiça que eu não concordo tem um monte de projetos que entra na Câmara de Sorocaba foi constitucional em outras cidades São Paulo e o projeto meu já no passado e chega aqui não pode mas eu acho que o plenário é soberano para discutir isso acho a emenda do Ítalo ela não tem nada de inconstitucional podem até votar contra mas dizer que uma emenda que está destinando se nós estamos liberando as verbas nós temos que poder dizer para onde vai dizer que ela é inconstitucional é brincar com a inteligência de muita gente podem ser contra não discuta a questão de ser favor ou contra mas dizer que essa emenda é inconstitucional só sendo parecer não vou falar o que eu pensei mas com certeza essa emenda não é inconstitucional agora se ela é viável ou não aí é uma outra discussão acho que aí politicamente vamos discutir mas declarar ela como inconstitucional é brincar com a nossa inteligência vereador João Danizete Vossa Excelência de dar uma parte em primeiro lugar obrigado pela parte vereador França Vossa Excelência sempre com muito equilíbrio tratando os assuntos importantes aqui da nossa casa e o que vale mesmo nesse processo democrático parlamentar com tantas né com tantas pessoas pensando de maneira diferente é essa atitude salutar e respeitosa que nós temos que tem entre todos aqui e que de certa forma eu me esforço também em procuragem assim com todos os vereadores e vereadoras mas seguindo esse caminho quer dizer para Vossa Excelência até no embate ouvir algumas colocações feitas por Vossa Excelência vou levar para o prefeito acho que importantíssimo isso que eu que eu chamo de crítica positiva e construtiva vou levar as colocações feitas por Vossa Excelência achei extremamente saudável vou encaminhá-las para ele refletir bem porque nós cabe a nós também como gestores aqui do legislativo colaborarmos nesse momento e sempre mas nesse momento muito mais ainda para que as coisas possam acontecer bem na cidade de Sorocaba em prol do nosso povo pois bem nós vivemos eu estava falando que vai trocar seis por meia dúzia porque a emenda é da saúde vai para a saúde mas nós não é isso não é isso mas não vou nem falar vamos cortar todas as emendas pela metade 50% é para a saúde os outros 50% não são para a saúde é para a manutenção de cidade é para as demandas que eu tenho como você tem e como todos os vereadores tem em que algum momento a partir do segundo semestre vai apresentar como emenda novamente pois então 50% não é da saúde e vai ser destinada para a saúde para o covid-19 isso tem que ficar claro porque parece que você colocou de uma maneira genérica todas as emendas só parlamentando boa parte dos outros 50% são para entidades que trabalham com saúde para obras para investimento em infraestrutura acho que não chega a 30% do total entendeu ah não vereador é bastante é bastante das emendas impositivas que não é específico para a área da saúde pelo menos 50% ou mais é para a infra é para a manutenção da cidade mas ali também está para as entidades especiais e nós somos solidários você está certo os demais vereadores colocaram aí a área colocou o Luiz Santos que é um grande defensor lá que ele fala do BBB bom, bonito e barato mas agora é uma questão escolha de Sofia ou nós destinamos alguém teria que passar o tempo para o França que acabou o tempo dele ô presidente eu queria se você me permitisse só deixar o João concluir e a gente se encerra por aqui porque acho que todo mundo já falou e nós vamos então só para poder finalizar é nós não temos alternativa nós temos que ter esses recursos voltando a falar novamente no ano passado quase no mesmo período nós tínhamos oitenta e tantos milhões de reais que foi repassado do governo do estado pronto para a questão do Covid hoje nós não temos esses recursos e passamos um ano onde definhando com as nossas finanças com relação a questão da área da saúde não só Sorocaba Sorocaba o estado de São Paulo o Brasil todo com relação a essa questão é diferente de um início que nem teve o ano passado quando era o início de uma pandemia e a partir daí nós tínhamos recursos para isso hoje nós ficamos um ano gastando tá bom vamos encerrar para outro lado não só pode finalizar outra coisa com relação a emenda essa emenda ela foi tão inconstitucional quanto as emendas apresentadas no ano passado até porque inclusive para fazer uma mudança na estrutura da lei do projeto que foi enviado pelo executivo tem que ser substitutivo porque isso é uma condição básica de orientação do centro jurídico da nossa casa é um artigo que disciplina a lei então precisaria apresentar um substituto substitutivo e não uma emenda uma emenda não comporta no projeto de lei que tem um artigo isso é de praxe nessa casa desde o que eu me conheço por gente e a regra básica do parecer do parecer da comissão do justiça quero deixar claro isso pra vossa excelência vereador e volto a insistir não cabe a nossa eu só vou poder finalizar vereador vou poder colocar minha posição minha parte com vocês eu fecho fecho com uma colocação fecho com uma colocação mesmo que fosse constitucional nós temos que dar quem tem que definir tecnicamente como que vai investir esse recurso no projeto covid de pandemia é o executivo é a secretaria de saúde não nos cabe a nós dizer ah 100% isso é pra é pra é pro é pra eu também tive essa ideia depois fui persuadido conversando com o doutor Vinícius de que ele ele tem que ter essa possibilidade de que possa ser insumo que possa ser eleito ele tem que trabalhar melhor da maneira que ele puder gestar entendo perfeitamente isso é errado senhor 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 vereador franço mas vamos votar favorável porque entendemos que a prioridade nesse momento é o covid não a rádio determinada rádio que tá lá colocar no portal pode colocar até na cabeça dele se ele quiser isso não assusta esse vereador eu vou fazer uma consulta tem vários vereadores pedindo pra votar o projeto mas eu vou fazer uma consulta se os vereadores vão manter a inscrição que tem ainda eu tenho a inscrição do Fausto Pérez vai manter Fausto vai manter a inscrição então Fausto Pérez é Fausto desculpa é o Pérez é o Fausto já não falou não é o vereador Fausto primeiro e depois o Pérez também tem inscrição também tá ouvindo senhor presidente correto vereadores vereadoras bom primeiramente é esse debate de hoje muito produtivo no aspecto democrático e a gente tem que debater esses assuntos que são importantes aqui na câmara viu presidente vereadores vereadoras ponto de vista do vereador França muito positivo lembrando das situações que nós destinamos as nossas emendas impositivas para as instituições aqui de Sorocaba que presta serviço do terceiro setor e que muitas vezes faz um serviço bem melhor do que a própria prefeitura em alguns aspectos faz não desmerecendo ninguém mas a gente sabe da qualidade de um trabalho que o GEPAS faz em Sorocaba ou o que a APAI também faz de trabalho para as pessoas com deficiência na nossa cidade de Sorocaba e outras instituições lembrando aí também das instituições que cuidam da parte oncológica como a Cipeca lá no Parque das Alangeiras que com essa com esse remanejamento das emendas vai ficar meio comprometido aí talvez o trabalho é uma preocupação grande que nem falou 50% da nossa emenda vai para a saúde e 50% fica aí para a obra e para a assistência social mas eu achei muito interessante e concordo plenamente com o discurso do doutor Hélio Brasileiro que uma experiência muito grande que é um médico conceituado na cidade de Sorocaba muito responsável e também muito maduro nos seus posicionamentos então eu França nesse momento eu compartilho muito desse discurso doutor Hélio Brasileiro que como o prefeito hoje e o secretário ele é designado pelo prefeito e nós temos que acreditar que estamos com pessoas que estão fazendo o melhor para nosso município de Sorocaba e eu estou vendo da mesma forma que o doutor Hélio falou agora aí que realmente as ações estão sendo a favor da nossa população no quesito melhorar o atendimento na saúde então eu vejo que é importante sim abrirmos mãos nesse momento e destinar essas emendas para que fique disponível para a saúde e lembrando que o combate ao coronavírus ao covid-19 que as emendas que a gente está destinando não quer dizer só que é para a compra dos insumos para as vacinas mas também fazem parte dessa série de combate a questão de alimento das pessoas então eu conversei com o prefeito conversei na questão das entidades que iam ficar sem esse recurso das nossas emendas agora mas o prefeito está preparando uma nova ação não estou aqui para defender o prefeito não sou líder do prefeito mas eu entendo o posicionamento estou vendo isso no dia a dia a força de vontade e a determinação que está acontecendo para atender as pessoas que são mais necessitadas nesse momento então eu tenho esse voto de confiança e acredito que vão estar preparados ações sim para atender essas entidades inclusive nós ensinamos aí emendas para algumas entidades e que acaba na verdade tipo assim uma entidade ela precisa de mil a gente ensina quinhentos a outra precisa de quinhentos a gente ensina mil então tem que ter uma equiparação nessas horas de fazer a destinação das emendas e eu acho que o executivo tem toda essa liberdade para poder ver qual é a entidade que está necessitando mais daquele recurso e o do valor correto para atender os seus trabalhos porque muitas vezes a gente acaba destinando de uma forma até erronea aqui um valor destina mais para alguma entidade que cuida de menos pessoas e a que cuida de mais pessoas acaba recebendo menos recursos os vereadores entendem o que eu estou falando aí mas eu acredito que esse recurso ficando para o combate à pandemia e também nós vamos voltar depois na sequência que é a questão aí do de Sorocaba entrar no consórcio e poder adquirir as vacinas que é o mais importante de tudo é ter vacina vacinar o povo para a gente retomar a qualidade de vida das pessoas e principalmente a economia do município que está mais prejudicado nesse momento por causa da paralisação dos serviços aqui de todas as pessoas que não estão podendo trabalhar nesse momento principalmente nesses 15 dias nós vamos ficar aí com esse isolamento e com esse decreto do governo do estado suspendendo as atividades consideradas por ele não essenciais que para nós todo o trabalho que provém o sustento de um pai de família de um trabalhador de uma trabalhadora ele é essencial sim para a vida de todas as pessoas mas a gente entende que essas emendas elas podem vir de um momento oportuno mais para frente para a gente conseguir encaminhar para quem a gente já tinha encaminhado agora como foi falado para obras eu tenho como a vereadora Fernanda falou eu vou também no bairro nos bairros converso com a associação de moradores converso com os moradores daquela localidade e destino a minha emenda para fazer uma melhoria naquele bairro e agora eu vou ter que retornar avisar aquelas pessoas que aprovando aí esse decreto né essa emenda impositiva ficar a favor aí do executivo eu vou ter que voltar a dar uma satisfação para essas pessoas do que houve e porque que não vai conseguir receber o benefício neste ano né que é devido esse remanejamento das nossas emendas impositivas mas o que é importante é que do ano passado para cá nós estamos vivendo uma situação diferente o ano passado o governo municipal até teve vários recursos aí como foi falado eu acho que o França só errou numa questão é que os 82 milhões que veio para a cidade de Sorocaba não foi no começo do ano foi discussão foi depois de junho para o final do ano que houve essa discussão aí e dessa desse repasse de 82 milhões para o município que eu achei um absurdo estava discutindo isso ontem aqui no gabinete França que com todo esse recurso aí que veio para Sorocaba que era para o covid e para atenção não foi comprado fralda geriátrica não foi comprado medicamento no posto de saúde nas UBS está faltando medicamento nesse momento pessoas que estão na fila aí para receber a fralda geriátrica eles estão atendendo agora de 2018 então veja bem quanto atrasado está aí essa situação na Secretaria de Saúde de compra de medicamento e repassar aí o que a população precisa nesse momento mas esse ano não entrou no recurso a vereadora a Yara falou comentou aí que precisamos fiscalizar precisamos estar em cima é obrigação de todos os vereadores fiscalizar obrigação de todos os vereadores buscar as informações precisa para saber onde está sendo investido todo esse recurso mas eu concordo com o vereador aí para a gente até montar uma CPI para apurar onde foi investido o recurso do ano passado da saúde porque a população está gemendo e reclamando todo dia para todos os vereadores aqui da Câmara Municipal eu mesmo tenho várias reclamações aqui o pessoal está indo na OBS e não está encontrando medicamento e se teve um aporte desse valor de 82 milhões de junho do ano passado para cá era para ter um atendimento melhor era para não estar faltando medicamento para atender a população aí entendeu então quer dizer eu concordo eu não vou votar a favor da emenda do vereador Ítalo eu não vou votar a favor eu acredito que é importante deixar que esse recurso seja usado da melhor forma aí pela Secretaria da Saúde e pelo Executivo que nós acompanhamos sim as ações o que vai ser feito que o recurso que vai ser destinado agora das emendas impositivas não é só para aquisição desse equipamento mas pandemia se fala também de tratar das pessoas com compra de gêneros alimentícios aí também tá eu acho dessa forma faz parte né do contexto esse recurso todo aí e eu acredito que vai ser bem utilizado aí nesse momento difícil que estão passando como foi falado no jornal do Cruzeiro do Sul aparece a matéria que 42 pessoas estão aguardando transferência mas é para UTI viu França porque UTI está difícil e segundo a informação que nós temos aí um leito de UTI hoje custa 2.600 reais né cada leito eu acho que a Secretaria de Saúde vai depender de muito recurso aí para poder instalar mais UTIs aqui em Sorocaba para poder atender melhor as pessoas que estão aguardando aí nas UBS ou no PA da Zona Norte ou no PA do Ede mesmo ontem estava um tumulto lá muita gente procurando a unidade depois eles são atendidos e assistidos ali alguns precisam de uma transferência para uma UTI e a coisa vai começar a apertar a partir de agora então se a Prefeitura tem que ter condições de adquirir mais leito de UTI para a gente conseguir atender essa demanda aí desta fila de 42 pessoas ou 48 não lembro agora que são na matéria do Jornal Cruzeiro do Sul aí porque a pandemia está se agravando e todos nós temos que deixar a política de lado agora né nem conservador não é direita nem extrema esquerda não agora é consciência praticar aí os protocolos mais necessários possíveis evitar aglomeração evitar contatos para a gente poder conseguir passar por essa situação difícil aí que o cidade o estado e o país está passando e só com a união de todos nós com muita consciência como está sendo hoje pelos debates que nós estamos travando aqui com os vereadores muito importante é um ponto livre de cada um na parte na parte que vem a trazer como foi falado pelo nosso líder do governo o João Donizete consciente crítica construtiva consciente para o bem da nossa população tá estou no meu tempo aqui o vereador Silvano Júnior está pedindo uma parte ali se o presidente puder abrir uma parte para o vereador Silvano Júnior por gentileza eu recebi o jornal aqui 48 pessoas aguardando por UTI como está falando aqui a parte de a parte de enfermaria está sendo atendido a parte de medicação está sendo atendido mas na UTI não tem então esse recurso vai ser importante para isso pois não vereador Silvano o vereador está aberto a palavra vereador Silvano em a parte falso tudo nós sabemos você que atende bastante população você sabe como que está eu estou recebendo no meu telefonema por dia são 20 pessoas 15 pessoas pediram a transferência não tem vaga mais não tem dinheiro mais para colocar essa turma aí na UTI não tem vaga na UTI você falou certinho são 48 eu estou achando que é 50 55 por isso que eu tenho que fazer um levantamento tem que ter 48 até ontem então tem que fazer um levantamento tem que ter um cometer por isso que nós estamos tem várias verbas impositivas que eu passei também começou de bairro para fazer obras nesse momento que está morrendo a maioria da população aqui não só de Sorocaba é uma crise mundial tem que fazer isso não adianta não tem outra coisa tem que tem que ir a favor do povo ajudar o povo agora levantar e também investir na vacina o presidente demorou concordo que era agora é a hora agora é tudo nós a unir força independente se o cara é da direita de esquerda ou do centro ou estou falando ou é mentira Fausto é verdade então é isso Fausto eu tenho dito meu amigo tenho dito vereador tá vereador Silvano a informação que eu recebi agora da minha assessoria aqui da câmara 111 pessoas aguardando pra ser transferida então quer dizer só vai conseguir se a prefeitura tiver condições tiver mais recurso e nós temos que investir mais em UTI e tem que procurar um jeito o mais breve possível o PH da Zona Norte tá lotado o PH do Laranjeiras tá lotado as pessoas estão procurando e não há possibilidade de nós vereador falar que esse ou aquele vai ser transferido vai ficar na conta aí de quem tá gerenciando lá na frente o vereador França que é uma parte outras pessoas não vão morrer na fila se nós não pedissem investimento se eu não abrir mais a vaga de UTI Fausto então aí tá uma bárbaridade aumentou sensivelmente agora o problema da Covid quem quem não quer ver é porque não quer ver mesmo esse biote mais de 50 telefonemas mais de 50 telefonemas a respeito do Covid então é isso eu tô junto com o prefeito eu vou botar a favor essas emendas que eu destinei pra obras que fique pro ano que vem o que vale a vida da população Sorocabana Obrigado vereador Silvano vereador França vereador França aberta a palavra Vossa Excelência minutinha só França Sr. Presidente obrigado Fausto eu só queria quando Vossa Excelência fala que tem mais de 100 pessoas aguardando a transferência também nós deixar claro não é com 30 milhões que vai resolver porque esses 30 milhões primeiro que não tem mais onde abrir segundo o Padre Právio não tem mais nem espaço na Santa Casa pra contratar mais leitos pra UTI tem que pensar nisso então nós também não podemos criar uma falsa na sessão é nós não podemos criar uma falsa ilusão que com esses esses 30 milhões que nós estamos passando Silvano isso não aguenta um mês se for abrir mais 100 leitos do PI pra atender essas pessoas entendeu tem que ser pensado eu não sei qual a solução se eu soubesse o dia eu até ajudava a dizer entendeu mas não é esse recurso que vai resolver o problema da falta de hospitais entendeu porque até agora o Manga não falou em momento nenhum que não abriu mais leito porque não tem dinheiro tá se remanejando tá se vendo precisa desse mas não é esses 20 e poucos 30 milhões que nós vamos passar que vai resolver o problema entendeu é isso o vereador João Dizete o prefeito tem que pensar da onde economizar de outras áreas e aonde abrir essas vagas porque abre 10 vagas já enche porque já tem 100 na fila o trabalho o atendimento da bola eleitorial tá sendo feito é verdade ninguém tá ficando sem atendimento só que quando se fala a pessoa precisa de uma UTI é porque ela tá precisando de uma UTI já pensou o vereador Silvano a pessoa lá aguardando uma UTI morrendo sufocada como em outras cidades inclusive no estado de São Paulo as pessoas estão morrendo sufocadas por falta de UTI em Sorocaba tem 100 pessoas na fila entendeu qual vai ser a solução não sei mas não é esse projeto de lei nosso que vai salvar vai ajudar nós estamos dando uma solução de 30 milhões o França desculpa eu cortava você um pouquinho hein nós estamos em uma parte aí não nós citamos esse exemplo aí França porque realmente a coisa tá feia e fora mas é que daqui a pouquinho vai entrar a votação do consórcio aí que os municípios vão poder comprar as vacinas aí que eu tô falando porque a gente tem que estar disponível porque como o governo vai comprar a vacina você não tem um recurso separado eu acredito que esse valor que nós estamos destinando agora já vai ficar um valor reservado pra compra aí das vacinas entendeu esse é o fundamental vacinar a população o mais rápido possível pra retomar aí né o crescimento da economia entendeu é mas eu eu sinceramente eu não acredito que os municípios vão conseguir comprar vacina e eu também não acredito inclusive na questão legal Fausto eu queria quero estar enganado mas me parece que vacina todas as vacinas adquiridas no país por qualquer ente escutei exclusiva a vereadora Yara já hoje tem que ir pro plano nacional a cidade não pode ser priorizada vou pegar 300 mil vacinas vou vacinar o meu povo de Sorocaba entendeu me parece que a lei nem permite isso essas vacinas entram no plano nacional então parece que os municípios os estados de algumas regiões estão se organizando pra comprar porque o governo federal não compra então vai pro plano nacional pra se distribuir proporcionalmente porque não existe salvo o melhor juízo e nós vamos debater isso no outro projeto que determinada cidade pode comprar lá um milhão de vacinas e vacinar toda a sua população parece-me que a constituição não permite isso mas vamos fazer esse debate lá na frente e vamos torcer que o prefeito Manga ache uma saída inclusive cortando de outras áreas entendeu de obras de saída urb sei lá de onde vereador porque não é só essa verba nossa que vai resolver eu gostaria de informar o vereador Fausto que o tempo dele se esgotou tá certo o outro vereador vai falar aí o próximo escrito é o vereador Pérez o vereador Fábio Simão também tá escrito também vereador Pérez tem a palavra boa tarde boa tarde gente primeiramente Ítalo parabéns pela intenção tá muito louvável a ideia concordo com o mérito tá acho que assim já que a gente tá destinando aqui 31 milhões ele poderia sair daqui carimbado também penso nesse sentido porque vai custar mais do que isso né as próprias vacinas acredito eu não sei se alguém tem esse valor aí já contabilizado mas primeira e segunda dose não vai sair barato isso aí não se foi o caso de conseguir comprar né tem essa outra problemática também que foi levantada pelo pela vereadora se é possível não comprar diretamente para cidades mas não é isso que a gente tá discutindo aqui agora então de antemão quero só deixar registrado que como sempre eu não vou votar em parecer inconstitucional para derrubar tá embora tenha todo esse mérito aí de de comissões como o senhor bem relatou eu vou eu vou seguir a comissão tá mas eu gostaria de solicitar ao próprio João Dunizete que é o líder de governo que ele tem capacidade para fazer essa emenda no sentido de alterar fazer um substitutivo para o projeto daí poderia sair sim carimbado daqui poderia sair carimbado então se for intenção do governo é comprar vacinas por exemplo com esse valor que fique claro no projeto ó é para comprar vacina ah se não é essa a intenção é para contratar leitos de de UTI pode ficar claro também no projeto dá para deixar claro no projeto isso daí mas é está abrangente né tá tratar ajudar nos nos tratamentos de covid tudo bem não tô não acho desmérito também não como o vereador ele brasileiro bem bem colocou aqui quem é o quem tem que cuidar do orçamento é o executivo e nós aqui enquanto legisladores temos que fiscalizar esse empenho de dinheiro aí do próprio executivo tá mas sabe o que que me causa uma certa estranheza eu gostaria de falar isso a gente acompanhou aí a campanha eleitoral e o nosso prefeito ele tinha muito amigo ele ia ter muita solução para muita coisa infelizmente chegou na hora de aperto mês 3 dia 16 do mês 3 ou os amigos dele se afastaram ou ele não tinha amigo eu não consigo eu não consigo entender o que aconteceu aonde foi que isso se perdeu tem trânsito com o governo federal tem trânsito com não sei quem com não sei o quem mas quem tá pagando o preço neste momento aqui é a câmara municipal e não tô falando que a gente não deva ajudar muito pelo contrário a gente deve sim vou votar favorável mas o que que aconteceu com esses amigos com essas influências com essas ajudas privadas que a gente teria tanto no governo me entristece saber que não chegou ainda que esse pessoal ainda não chegou aqui em Sorocaba que essas empresas ainda não não estão ajudando nesse sentido porque dinheiro tá faltando mas com tanta parceria público-privada que tá pra pra acontecer não é pra faltar não é pra faltar é pra gente ter recurso pra passar bem essa pandemia se Deus quiser a gente é o que a gente quer aqui realmente esses 31 milhões eles não vão não vão resolver o problema da saúde na nossa cidade a gente às vezes fala 31 milhões claro que pra pra quem não é do meio do meio público né quem não mexe com orçamento de cidade parece realmente muito dinheiro né mas o orçamento da cidade aqui são mais de 3 bilhões de reais 3 bilhões é muito grandioso então 31 mil não é muita coisa na ordem do dia né muitos já falaram aqui metade desse valor já tava destinado pra saúde porque é obrigatório estar destinado pra saúde alguns vereadores fizeram algumas emendas de obras etc eu não fiz eu fiz muito pra qualificação profissional que também tá envolvido diretamente com a pandemia com a ajuda do pequeno empreendedor mas a gente tem que tomar esse cuidado tomar esse cuidado de gerir bem esse valor né acompanhar sim o orçamento pra que seja executado e não não tenhamos problemas futuros alguém tinha falado alguma coisa aqui aonde que tá o dinheiro do covid se entrar lá no site da transparência dá pra ver inclusive tem uma abinha covid lá tá não é a melhor ferramenta do mundo mas é o que a gente tem então dá pra dar uma olhada lá pra onde tá indo o dinheiro de covid tá bom mas eu espero vou votar favorável tá sem votar numa emenda inconstitucional só por esse motivo porque o mérito eu realmente acho saudável acho plausível poderia ser qualquer outra coisa só pra sair carimbado pra gente ter uma certeza de onde estaria indo esses valores tá e espero que seja feito bom uso desse recurso que a gente possa salvar muitas vidas independente da maneira que vai ser utilizada eu reservo meu tempo presidente obrigado vereador a Yara tá pedindo uma parte vossa excelência cede pra ela uma parte ela não tem tempo mais não? se ela não tiver tempo tão cedo tão cedo vereador vereador Yara tem que liberar o som dela é rápido meu aparte eu vi que ninguém quer dar parte pra mim mas tudo bem não me ofendo é só queria pedir novamente por essa questão da transparência dos dados que o vereador Zonisete aqui nos esclareça acho que até o final da sessão quem são os membros do comitê de contingência do Covid-19 que existiu ano passado e foi reativado agora volto a repetir duas pessoas que participavam não foram mais convidadas quem é o comitê hoje é importantíssimo que esse comitê exista mas quem são os membros atuais por favor é isso que eu gostaria muito obrigada pela parte pode passar a parte para o João o presidente vereador João está liberado vamos liberar o som do João um minutinho só por favor obrigado pela parte vereador Péli que fizer aí as colocações muito sempre muito muito sabedoria também e queria aproveitar o ensejo então e dizer para a vereadora Iara que eu já estou com a lista aqui das pessoas que compõem o comitê de varia sem combate ao coronavírus e estou passando uma cópia para ela e para todos os vereadores que é importante ter conhecimento tá bom tem até a representação da Câmara tá bom tá ótimo tá estou passando para a Iara estou mandando chegar para a Iara manda lá no grupo manda lá no grupo João obrigado presidente isso é o meu minha fala obrigado o vereador Vinícius não tem tempo também? acabou? não ele tem tempo não tem tempo tem tempo? então use o tempo aí então beleza então reserve meu por favor obrigado tá obrigado então agora o próximo é o vereador Fábio Simoa boa tarde vereadores e vereadoras hoje exatamente um ano 16 de março de 2020 aqui em Sorocaba a gente começou a receber essas notícias do Covid a gente fica muito preocupado e conscientizando nessa questão presidente em relação a tudo que tá né debatendo sendo debatido é muito importante é muito saudável nessa questão da gente tá aqui legislando parlamentando então isso é muito importante eu sou a favor vou votar a favor aos dois projetos né não sou contra também a questão do vereador Ítalo também mas a gente tem que se conscientizar na questão a gente tem que direcionar todas as emendas aí como o vereador doutor Hélio brasileiro ele passou essa questão né e isso é muito importante então eu tô indo nesse final de semana fui chamado lá pra UPA do Éden né pra verificar uma situação de dois moradores da região ali da Zona Leste e acabei constatando que na época não tinha condição nenhuma assim ali no local então todos estavam precisando de vagas até então um morador está lá né até agora precisando da vaga tem 81 anos ele está precisando dessa vaga ele está num leito lá melhoraram o leito pra ele ele tinha questão de claustrofobia estava em um lugar muito apertado então isso tem que se conscientizar então a gente se conscientiza se solidariza com todos então a preocupação é muito grande mas o dinheiro sendo carimbado no caso se for botar emenda esse dinheiro vai ter precisado de oxigênio então outro paciente precisava de oxigênio então é muito importante esse dinheiro então o que vai acontecer a gente está aqui como vereador como legislador então a gente vai fiscalizar esse dinheiro que no caso vai ser designado vai ser pra questão técnica né como falar como o líder falou como o João Donizete falou é pra questão técnica vai pra pra ser feito nessa né o vereador João Donizete pra técnicos fazer essa esse direcionamento pra essa verba então estou aqui voto a favor dos dois projetos de lei e vamos juntos né a gente fica preocupado também com as questões das entidades que não vão receber mas estou aí também pra ajudar né depois esse ano todo aqui sou um vereador de primeiro mandato então a gente está conhecendo todo o trabalho todo o sistema como liderança comunitária como fui sou há 17 anos liderança comunitária então a gente vê as dificuldades dia a dia sol a sol então a gente está aí juntos com a população votando a favor da população então estou aí pra finalizar estou junto aí o que precisar sou da comissão de saúde sou membro da comissão de saúde eu visito diariamente quase o PH Zona Leste Zona Oeste o PA de Brigadeiro Tobias as questões do Zona Norte Zona Norte pra ter uma ideia o PH da Zona Norte tem uma questão que é questão de saúde tem um vidro quebrado lá na entrada do PH Zona Norte que está lá três anos é uma questão de pessoa se cortar lá e não foi feito não foi feito aquilo eu falei que absurdo né então a gente fica vendo assim que necessita a saúde pública necessita a gente falou sobre o vereador França que é preocupado com as entidades também é muito importante mas estamos aí são 20 eu mas 19 vereadores estamos preocupadíssimos com a questão aonde está levando estamos combatendo estamos numa guerra uma guerra da saúde uma guerra pra trazer a população da vida eu perdi hoje aqui na região de Brigadeiro Tobias só hoje na região de Brigadeiro Tobias lá o Dito né os familiares do Dito acabou de falecer agora acabaram de mandar pra mim ontem faleceu o pastor Tarcísio então é uma guerra são pessoas que vão perdendo suas vidas e a gente está aqui debatendo uma questão importantíssima aí pra saúde pública de Sorocaba eu sou a favor dos dois projetos de lei e vamos juntos aí eu e mais 19 vereadores trabalhar fiscalizar e direcionar esse dinheiro de forma mais clara possível pra todos aí pra questão da saúde pública em Sorocaba presidente reserva deixa eu reserva minha parte então não deixa eu encher um pouquinho mais ninguém inscrito nós vamos encerrar a discussão vereador Fernando Dine uma excelência vai sim presidente vai falar tá com a palavra ok presidente eu antes de qualquer coisa gostaria de fazer uma analogia muito rápida muito simples e a grande comunicação ela não é o que você fala a verdadeira comunicação é o que os outros entendem né então uma analogia bem simples pra gente discutir algumas coisas é se a gente vai fazer um torneio de futebol presidente e nesse torneio de futebol cada time dá 200 reais e o organizador pega todo esse dinheiro e ele fala assim gente eu vou comprar tudo isso somente em bola eu acredito que o jogo de futebol não é só bola tem que comprar bola tem que comprar a rede tem que contratar o árbitro tem que contratar o bandeirinha tem que é um monte de coisas envolvidas presidente senão ninguém consegue fazer o campeonato então em relação a emenda que nós temos presidente não adianta a gente esquecer comprar somente a vacina que é importante a ideia do colega Ítalo ela é bem-vinda mas não é viável porque não é somente de vacina que nós precisamos nesse momento nós precisamos de um contexto geral precisamos de vacina de oxigênio de insumos em geral de agulhas de seringas nós precisamos de muita coisa e nesse momento que nós estamos vivendo presidente existe logicamente que eu escutei atentamente todas as as opiniões e esta casa é o lugar das grandes discussões mas infelizmente nós estamos chegando num momento que é a escolha de Sofia nós precisamos imediatamente saber o que é mais prudente no menor espaço de tempo nós não temos tempo a perder tempo sabe quem tem presidente o senhor que está respirando bem eu que estou respirando bem nós estamos no calor dos nossos lares dos nossos trabalhos totalmente preservados mas essa não é a realidade a realidade aí fora são comércios fechados são pessoas aguardando fila para entrar numa enfermaria num leite de enfermaria ou num leite de UTI esta é a realidade de hoje e nós precisamos nos aproximar dessa realidade e por que nós temos que fazer essa escolha de Sofia porque a partir de agora nós temos aí vários profissionais fazendo essa escolha quem nunca ouviu dizer que em muitos países e a mesma aqui no Brasil está acontecendo isso que quando se está colapsado o sistema de saúde escolhe-se aquele que tem mais chance infelizmente aqueles que tem menos chances vão ficar para trás vão morrer agora isto é criminoso mas é a realidade e nós precisamos entender essa realidade agora na Câmara Municipal nós também precisamos fazer as nossas escolhas nós vamos contemplar a saúde na luta contra o novo coronavírus contra a covid ampliando leitos comprando insumos gastando em vacina mas alguém vai pagar por isto e são as entidades sim e nós sabemos que as entidades elas vão perder e perder muito o serviço vai ficar capengo vai mas a nossa responsabilidade nesse momento não é saber sobre o certo ou sobre o errado é discutir esse momento pandêmico e desastroso que nós estamos vivendo não posso deixar de reconhecer em momento algum que as entidades assistenciais o terceiro setor é de suma importância para a nossa sociedade faz trabalho que o serviço público não faz os tentáculos são muito maiores e chega onde o poder público não chega mas infelizmente existem coisas ainda mais importantes o que nós temos que ter consciência é que essa discussão é uma discussão gigantesca onde a maioria dos vereadores deram a sua opinião mas a escolha é certa esse dinheiro vai para a saúde no combate à pandemia agora muito me assusta presidente onde algumas pessoas ainda idolatram a ideologia política nesse momento onde algumas pessoas transformaram o nosso poder legislativo num campo de guerra num momento totalmente atípico num momento totalmente intempestivo nós nós não podemos discutir ideologia política neste momento nós não podemos aqueles que têm a sua ideologia todos nós temos nós podemos apenas postergar essas discussões e o que a gente vê são discussões cada vez mais acaloradas num momento totalmente atípico onde a verdadeira discussão sobre vidas sobre a covid sobre um inimigo totalmente invisível em ato contínuo quero aqui salientar que a secretaria a comissão de justiça por alguns anos eu fui presidente da comissão de justiça já por duas vezes eu já ocupei a carga da comissão de justiça por muitos anos e eu vejo que algumas pessoas quando pegam esse cargo se transformam em semideus e também é errado e também não estão com esta 100% de 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 aceitação na casa e muito menos de acertativas mas o que nós temos que ter conhecimento que por trás dessa comissão existe um é uma secretaria jurídica altamente comprometida com a legalidade quero aqui salientar em nome de todos os procuradores que nós temos doutora marcha doutora almir doutor marcos doutora roberta que fazem das tripas o coração para não fugir da legalidade mas este assunto é um assunto que nós podemos tratar num outro momento neste momento nós vamos discutir em como amenizar o sofrimento em como não mais olha que termo mais chulo desperdiçar vidas vidas estão sendo desperdiçadas nós temos hoje presidente uma situação onde eu graças a deus sou o único irmão que não foi contaminado pelo novo coronavírus o meu irmão está indo para a UTI nesse momento presidente a minha cunhada esposa dele grávida de oito meses e meio agora está num leito de enfermaria a minha irmã ficou cinco dias na UTI e sabe por que nada aconteceu presidente porque tivemos sorte e tivemos condições não 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 podemos esquecer de que muitas pessoas não tem essa mesma sorte e não tem essas mesmas condições então agora presidente nós devemos procurar um atalho votar urgentemente esse projeto de lei para que se vire lei e para que nós possamos mostrar para a sociedade a que viemos e que nós não vamos deixar de se comprometer não com o certo e não com o errado nós precisamos se comprometer naquele momento o que devemos fazer e o meu mandato enquanto eu estiver aqui presidente pode ter certeza absoluta de todos que nos acompanham o meu comprometimento é com aquele que mais precisa e hoje nós precisamos vencer essa luta e nós iremos vencer essa luta só que essa luta ela só se torna realmente uma luta não desigual uma luta igual quando nós a partir do legislativo conseguimos enfrentar tudo de frente sem nos abstivermos de nada e é assim que nós iremos conduzir a nossa jornada por enquanto é só presidente não tendo abriu não tendo mais nenhum vereador escrito vamos encerrar a discussão para que nós possamos colocar em votação eu não posso comprar senhores vereadores o minutinho da atenção que eu vou colocar o projeto em votação o João vai fazer encaminhamento é que alguém levantou a mão aí hoje vereador João você vai fazer encaminhamento encaminhamento de voto senhor presidente é eu solicito senhores vereadores vereadoras que possam votar favoravelmente como todos se manifestaram entendo a emenda apresentada pelo vereador Ítalo eu mesmo em primeiro momento tive a ideia de apresentar essa emenda mas ela padece pela inconstitucionalidade como emenda e depois além de como emenda só poder explicar também por orientação da própria equipe técnica da prefeitura da saúde tem que estar abertura para que eles possam aplicar da melhor maneira possível dentro do programa do covid então eu peço encaminhamento para que nós possamos manter a inconstitucionalidade da emenda para que a emenda possa ser arquivada e possamos votar só o projeto senhor presidente é esse o meu pedido depois em seguida primeiramente nós vamos votar o projeto e logo em seguida a emenda vereador primeiro o projeto eu gostaria de saber se a tela está escura aqui eu queria saber se os vereadores estão acompanhando senhor presidente aqui só parece eu e vossa excelência na tela não parece mais vereadores aqui está a mesma coisa então então está bom está explicado senhor presidente o meu encaminhamento encaminhamento vossa excelência é pela votação sim ao projeto do projeto e para manter o parecer da comissão de justiça que é que coloca como inconstitucional a referida emenda logo em seguida vamos colocar o projeto depois logo em seguida vossa excelência faz o encaminhamento para a emenda está bem só que nós estamos com a tela tudo eu vou pedir cinco minutinhos para nós colocar voltar normalmente a a tela em ordem aqui um minutinho suspenso por cinco minutos deixa um Obrigado.